Pera aí, pera aí que eu já avanço. E aí, Fred, perdeu o x1 com o Nagash. Aqui só, hein? Daqui a pouco, depois você vem. Execute! Reis da tomba e Condes Vampiros. Derrotou o Nagash. Chora mais... Agora eu vou voltar para a Repo Realke, né? Poderia finalizar o exército ali, mas a gente espera. Hmm, Capitão Nascimento. Eu posso mandar você para devastar a saúde dos anões aqui. Só para fazer uma baguncinha. Não que seja muito necessário. Mas eu estou 100% focado em ir para cima aqui do Nagash. Se alguém entrar no caminho, a gente bate. Se não, a gente ignora. Eu só espero mais um turninho que já vai chegar a hora de... ...overdown. Vamos ver que dois turnos estão prontos. Tem como um exército que tem que montar aqui. Que agora tá mais de boa de montar exército. Tem como um exército tem que montar aqui. Calma ai, calma ai, calma ai Tem o meu exército Meu nome Acho que pode recrutar ainda um aqui, sem problema não É tal tanto de príncipe e demônio que eu tenho Ele tem um ali Vou trazer de volta Deixa eu ver Eu quero Péria de fé é bom Eu quero péria de fé Eu já quero virar aqui um Leandro Leandro A procura De um emprego Humilhação Que melhor Aqui, 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 aqui Vou ser Cyclope mesmo e é isso Eu sou Caos Eu sou Caos MADE MANIFEST Tá O mundo É A Inclusive o gloguinho é um mod que ajuda a organizar melhor os itens Depois que você funde, ele sempre vai organizar os itens por ordem de raridade e categoria Que é uma coisa que a gente tem que fazer manual Então graças a esse mod eu tenho que estar fazendo isso Sempre que eu fundi o item, ele vai automaticamente para a posição que ele deveria estar por ordem de raridade Coisa que o jogo já deveria ter, né? A Millennials O que é muito chato Agora é até gostosinho de equipar item Ok E aí 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 Para sempre Decadence awaits Peque para minhas bênçãos Acho que não esqueci de mexer em ninguém Só deixa eu salvar porque as vezes eu não vou conseguir coiso de um crash por nenhuma razão conhecida Para evitar eu ter que refazer tudo o que eu fiz agora Na pincel eu poderia colocar um exército lá onde eu acordar também Não seria muito ruim Aquele exército gigante aqui, deixa eu ver Eu posso teleportar ele bem aqui Esse exército não peita o meu exército gigante eu acho Para ter um jeito de descobrir Ele está corrompido Um, dois, distrações Um, dois, três Ué Essa fenda que eu abri O que aconteceu? Será que eu abri essa fenda aqui, jogo? Ah, é porque essa fenda é diferente. É a fenda de pólo. A outra fenda é essa aqui. É essa aqui. Sim. A minha obsessão é a dor. Até amanhã. Se Baldur's Gate não ganhar o jogo do ano, tem uma coisa muito errada nessas premiações. Não tem nada que chegar nem perto ali. Não tem nada que chegar. Foi tanta resistência feitiço na cara do Nagashi que ele falou Mano, o que? Lembrando que já estamos com quanto? 72% de resistência feitiços. Com satisfação. Tá bom ou o que mais? Caraca, já pensou Gollum ganhar o jogo do ano? Porra. O mínimo que os caras tem que fazer se isso acontecer é arrumar o jogo. O mínimo que os caras tem que fazer se isso acontecer é arrumar o jogo. Tudo que eu te prometo é o medo. Não lembro nem o nome dele. É pra colocar na Steam. Liste de desenho. Deixa eu ver se vocês acharam. Só tem na Epic? Aí é foda. Aí quebra a firma. Aí eu coloquei aqui Moria e realmente não tem nada. Que tristeza, hein? Acho que ela não ganha não, mano. Acho que ela não ganha não, mano. Se o remake do Resident Evil ganhar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nem falo nada, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, a Nintendo deve encher pouco o bolso desse cara lá pra ganhar prêmio também, né? Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essa qual era. Um lado do céu. Você quer jogar uma bela cor lá embaixo? Ainda tem uns oito full stacks tranquilamente na região do Kine Rekara, o Manfred e o Kikerotauron, esse exército está bem machucado, se o Belacorpus vai se curar na batalha, está bem dificuldade a gente lutar isso aqui, vamos lá. Vamos eliminar dois full stacks deles e a gente fica em paz um tempo, só explodir todo mundo de magia de novo, só o segundo que vai ser jato que tem barreira. Na verdade o que eu queria mesmo é que as minhas lives fossem meu dinheiro extra de um segundo emprego, mas ainda não estou nesse nível. Mas se um dia chegasse, pode ser lindo. O que? 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 Não sei, tem uma outra forma de chamar de mídia publicamente na live. O que? Por muito tempo não tá bom, mas eu também não sei o que eu faria de diferente pra isso Porque eu não tenho as pessoas que dizem, ah, fazer um movimento de reaction Eu não tenho tanto reaction num dia pra fazer um movimento de reaction, o pessoal normalmente gosta Enfim, sei lá, coisas que eu fico ponderando no Deportivo Receba Não sei por que essas manias se aglomeraram todas De mania muito boa, por sinal Eu procuro Especialmente Enfim 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 Eu voo Sim Enfim Especialmente Abenço Enfim Não tem barreira que dê isso aqui não Valeu Conforme Valeu Merda Enfim A porta do Morgash tá foda Ai que é pra matar uma boa parte deles ai Eu sou eternal Tá bom que essas magias inseridas pela cor é o suficiente pra ativar o efeito da arma dele Sim Morgash Destruindo-nos Vem lá Vamos lá de não jogar mais magia que acho que eles nem entenderam ainda o que tá acontecendo Rápido, claro Rápido 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 É a palavra... É a palavra... Era a palavra... Era a palavra... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A escuridão! A escuridão! Eu acho que é tão raro de eu poder incomodar vocês. Vou pegar uma regacha ali... O dano dele enfrentando o morto-vivo dos gulfos fica maior que o do Belacor. A morte da guerra antiga! O campeão de metade! Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Interessante. Ele vai destruir. Ele vai destruir Ben! Eu esperava que ele estiver aqui na frente e não foi André. O mundo vai destruir. Ele vai destruir. Ele vai destruir. Ele vai destruir! Ele vai destruir! Ele vai destruir! O que é isso? Eu estou prontos! Eu estou prontos! Eu estou prontos! Eu estou prontos! Chosen! Convado glória! Tudo será destruído! Eu estou prontos! Que coisa das sombras! Chosen! Chosen! Vamos ver que os modos acabaram. Acabou, né? Vê só esta roça chata-nuda. Vamos ver que é isso. Vou pegar aquele jovem legal. Não corre não, amiguinho. Estamos só começando. Tomou da bundinha Tomou outra na bundinha Mais uma Outra Pronto E aí, nós, boa noite Tranquilo 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 Veja que eles sofrem primeiro Estamos quase chegando no mínimo e meio Espera aí que eu já lanço a batalha Só passar o turno Mas de qualquer forma vai quebrar os mods Mas de qualquer forma vai quebrar os modos Mas de qualquer forma vai quebrar os modos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alguns me chamam Um 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 Como vassalos, agora tem uns 3 semelhantes lendários do Anoes do Caos me servindo, acho que é justo. Clã Mórbidos... Eu não sei onde vocês estão, mas se querem votar pra mim... Afinal, por isso que me derrotaram Nagashi a primeira vez. Por que que eu vou negar? Ah, vocês estão aí embaixo atacando a... A Carida, boa. Uma ajuda mais pra mim. Ah, não sei, acho que também não dá tempo de terminar a campanha da Inga. Sei lá, mas eu não posso ver. Você tenta... Clã Mórbidos... Malagor, você tá sem cidade, né? Se você clã Mórbidos... Malagor! É irrexível! Despoilers, vem! Eu tenho crescido. Seja sua vontade... Sem misericórdia. Conflicto... Está terminando. A meta é devastar a natência aqui ainda. Que é o que tinha corrido ainda. Mas tá bem fraco. A meta é devastar até a compreensão vampírica e deixar de existir e a gente parar de tomar atrição. Que é o que mais tá acaparando a gente. Useful adornos. Aqui... Respondendo mais um pouco carinha vindo até aqui. Ninguém diz o time e o que fazer. Rei terrível... É, tá sendo caçado por todo mundo, amiguinhos. As coisas de corno! O rei de Assis... 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 Não vou nem lutar, porque é tadinho do rei terrível que nem ele. não small vou mais pro condenato. O rei... O rei de Assis... O rei de Assis. O rei de Assis... O que é isso? Glória a Deus! Ou eu posso transformar o Cajizarre na grude do meu assalto E eu vou abrir outro portal Dessa vez Como aqui eu não estou conseguindo mandar reforço E aqui eu vou precisar bastante Eu tenho muitos nomes É, abriu aqui mesmo Tá Abriu uma fenda dentro da fenda Só que agora uma é dele e uma é minha Tem um exército bem machucado aqui embaixo da gente Não sei se ele está aqui mais Não vamos negar a oportunidade de bater nele Destrução alicia Este jogo vai funcionar Desenvolvindo a localização Supremo Ruinação e morto Surve a vina Destiny vai tecer Marque e desculpe! Ah, os clubes azuis do mod, eu tenho que desativar essa aqui, eu sempre esqueço. Ok... Eu vi que o village apanhou, que é bom pra gente. Feito manifesto! Entra na escuridão, eu vou onde eu posso. Dêmono-prince! Dêmono-prince! Um trono de conquistas! Pega um desse daqui, tira esse daqui. Eu decido seu sucesso! Eterno de blasfemência! Quando seu tempo vem! Chaos precisa pautas! Velakor... O primeiro! Velakor, Harak Sub de level... Vida! Fala-me... Master! Eu sou... Shadow! Time... Tira morte! Inconsequentemente! Lorde das Shadows! O mestre escuro passa! Vamos ver se esse cara vai ser corajoso. Se não, eu já pego a Pirâmide Negra no próximo turno. Capitão-prince! Eu não vou desagradir! Nós poderíamos ir para cima dos anões, com certeza, mas a gente tem uma probabilidade mais alta. Espera aí que tem bastante gente ali, é melhor você ir em marcha para a morte. Exército de gigantes, estou na hora de soltar o Kraken. Agora vai. Se eu vou mandar para cá. Para marcar o gigante tem que pegar level 5. Dorg. O que é 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 o Kraken. Vou dar uma grande grande grande. Mais um rejeito na matoqueira aqui. Vou fazer 3 postos no... Eu esqueci o nome dele. Asgore. A terra está infectada. Legal que eu ganhei a fortaleza dele de presente. Acho que meus passados me deram. Não posso passar para ele. Tem problema não. Fim da Ruina... Talegeneras de Utturum. Akrabaz Radraj Gfilash. A Cidade de Utturum. A Cidade de Utturum. A Cidade de Utturum. A Cidade de Utturum. Os ordens fechados. Meu mestre divino. A Cidade de Utturum. 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 Dê o dinheiro pra quem? Pra Asgore? Acho que isso vai ser a Shaina aqui, mas calma ai 20 mil ai, pra começar E se possível, já ta com esse... Ah, não precisa da hora Deixa eu ver se minha janela ta fechada, não entendemos um mosquito aqui em casa Você está aqui, porque eu dêem isso Cheguei bem na hora, hein? Sempre tem os caras que tem a parada de lancia É, só o senhor Desarna Grunge aqui, né, meu vassal? Ainda, vamos ver se ele vai querer virar até o final da campanha Eu me diverti bastante dessa campanha aqui, não vou mentir não Assim, eu sempre, desde que anunciaram, né Desde que eu joguei Warhammer 3 Uma primeira vez que eu descobri que o Bellacore Era a recompensa da campanha Apesar de eu ter ficado bem puto, né Que você podia jogar com o Bellacore jogando de Katai Eu fiquei muito empolgado pra jogar com ele Finalmente como uma facção a parte, oficialmente Porque eu já tinha jogado com ele por mod Que eu também já tinha me divertido bastante Mas oficialmente É uma coisa que eu estava esperando muito pra jogar Tanto que eu me segurei muito pra não jogar essa campanha aqui Antes de começar a jogar ela pra valer em live, né, gravando Porque eu queria aproveitar o máximo Se eu já tivesse jogado, acho que eu não teria aproveitado o que eu gostaria Infelizmente, né, o Moji Nagasha veio aí pra Deixar a campanha ainda mais grandiosa Porque eu acho que ele não teria uma invasão que Faria justo e um desafio legal a enfrentar E a gente fez um bom estrago, velho Porque a gente pegou boa parte do mundo como nossos servos Apesar deles não estarem trabalhando muito bem Mas se eles tivessem, provavelmente Já teriam devastado 70% de tudo aí Mas foi legal Foi legal estar sendo, não vai acabar a campanha ainda Então Ainda falta um pouquinho de território do Nagashi Ah, a batalha ficou pronta Nem vi, mano Então aí, gente Vou lançar já É raro, mas acontece sempre, né, Matheus? É raro, mas acontece sempre, né, Matheus? Eu acho que é legal os Homensfera Envassado jogando de Chaos Porque, assim, eles servem o Chaos Querendo ou não, né É um trem de locomoção ali Pra você jogar seus inimigos Pra atrapalhar eles Enquanto você tá vindo com a Elite atrás Mas é muito treta Eu acho legal jogar essas hordas De uma esfera e depois vem o Chaos Igual Norsk, né Só que Norsk tem que vir depois dos Homensfera Aí depois dos Norsk vem E o Chaos O Rotortinha finalmente morreu Agora os anões vão aguardar pra vida Olha quem chegou chegando aqui, hein Se não é o meu Mano Morgor Cara, tá lendário Mano Não pode estar fugindo de mim Não pode estar fugindo de mim Cara, foge não Mano Eles vão ser dominados Apenas um Um músculo, né, Matheus? Unleash Chaos Eu não perco ninguém? Então, dá licença Eu vou liberar as inscritas Eu vou liberar as inscritas Vai ajudar Eu vou liberar as inscritas Eu vou liberar as inscritas Eu vou liberar as inscritas Tem uma missa É um desastre E aqui pode vir para cá Vashnar, você usa a tropa do caos, você deveria me servir Não está muito afim não, tá bom Vamos ver se daqui a pouco você não muda de ideia DEMON PUTS Próximo turno, nossos canhões infernais estarão extremamente fortes História é a sua Quem é orgulhoso do Merga O arquiteto do Merga Merga, Merga A doença é desespero Aparentemente o Manfred recuou A doença é desespero Salva porquê, mano? Eu tenho arrependido A standard O matamento será tudo mais fácil O mundo desculpa no meu tempo Há favor para mim Minha lojalidade está com um outro. Eu servei apenas os dragoons. Eu tenho crescido. Eu servei apenas os dragoons. Eu servei os dragoons. O que você está lidando com isso? O mundo vai quebrar. Vai com fúria. A mortalidade é uma fortuna. A costa demônica. Não dá para correr mais, amiguinhos. Destrução espera. Perpetua a guerra. Não dá para correr mais, amiguinhos. Não dá para correr mais, amiguinhos. Não dá para correr mais, amiguinhos. O caos está sem merda. O caos está morto. 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 Eu vou fazer isso brutal. Ascender! Ascender! A'mig impostora! A imbinata está morta. A imbocidade éощ �jadela! Ele vai causar... A imbocidade éощ ... A imbocidade éеловится! A primeira vez. A primeira vez. É muito importante para eles agora. Olha a Cirrada. A Cirrada eu vou perder muitas coisas. É melhor lutar. Corte de coelho! Corte de coelhos. Copen! Brace suas mãos! Comente! Pelo amor! Corte de coelho! Luta de coelho! Não tem que fazer nada. Pegue-los! Estou em casa! Eu sou o Senhor! Frio, é o vazio, eu sirvo por enquanto Eu sou o alco! Glorioso! Eu cheguei a deslocada toda aqui fora. Eu não vou pegar essa tumba não é? Eu cheguei a deslocada. 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 Bem possível. Eu cheguei a deslocada. Eu cheguei a deslocada. Eu cheguei a deslocada. Eu cheguei a deslocada. Poxa, eu cheguei a deslocada. O que é isso? A spell casta. A guarda-rigue, veteran champion. I am the hammer of the gods. We have the power. God-to-bar. Again, again. Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Você trouxe muitas glórias! Abre os patas. Eles vão cair! Eles vão cair! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.